Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês The Rising, um jogo de sobrevivência e RPG com a temática de vampiros. É bem divertido, é bem legal o jogo. E mano, ele tem vários elementos muito legais e muito bem trabalhados. Essa aqui é a minha base, né, que eu estou na metade ainda, eu estou construindo. Mas ele é um jogo tão legal e tão preocupado com a temática vampiro que olha o que acontece quando você vai no sol, tá? Ah, eu estou de dia aqui, né, é um relógio, né? E quando você vai no sol, olha a luz solar me pegando e olha a minha vida, descer na barrinha azul, ó. Isso é o que o sol faz com o seu vampiro, só pra vocês terem uma noção, tá? Então ele é um jogo com muitos detalhes, muito legal. Nossa, Patif, então você tem que jogar sempre na sombra, ou de noite, ou andar pela sombra. Então você tem estratégias, por exemplo, de não cortar as árvores, né? Então as árvores fazem sombra. Aqui na minha base não tem teto, tá? O que está fazendo a sombra, por exemplo, é esse braseiro de névoa aqui, que eu coloco ossos pra queimar. E ele faz uma névoa ao redor, então deixa a minha região aqui escurecida. Então esses são alguns dos detalhes do jogo, dos detalhes de sobrevivência, né, que é bem legal. Eu ia trazer, eu pensei até em trazer uma série e tal, mas é um jogo muito longo, então é bem provável que eu não vá zerar. Então, a princípio, eu queria muito conseguir terminar o meu castelo. Então eu devo fazer isso lá na Twitch e talvez trazer um copiladão pra vocês aqui, de como é o processo de construir um castelo. Porque o dar pro castelo ficar muito legal. O jogo tem quatro modos, né? Ele é... você pode jogar sozinho, como eu tô jogando aqui. PVE. Você pode jogar online com PVP leve, ou seja, você e outros vampiros, outros clans de vampiros podem brigar. Você com seus amigos também. E tem o PVP Hardcore, que você tem invasão de bases. Então você constrói o seu castelo, que pode ser muito complexo, ter vários portões, ter várias coisas, e jogar e invadir castelos dos outros. Esses são castelos invadidos. Então, assim, é bem versátil o jogo, é um RPG com várias funções pra você que quiser. Eu estou aqui jogando, tá entardecendo, anoitecendo. Eu escolhi isso aqui de propósito, eu queria mostrar um pouquinho do sol pra vocês, mas eu quero realmente jogar à noite pra mostrar algumas coisas, alguns detalhes do jogo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, se você gostar do jogo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. Tem um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer é apresentar jogos pra vocês. Então me fala o feedback de vocês, depois o que vocês acharam do jogo. Eu, particularmente, achei bem legal. E ele tá ganhando reviews bem positivos na gringa, além do que os meninos que eu vejo jogando aqui em Squad, né? Essa madrugada eu entrei, e tavam os moleques no Discord jogando, e tavam se divertindo. Então, é um jogo, mano, parece ser bem legal, tá? E, a princípio, eu já tô jogando há um tempinho aqui, e é bem legal. Bom, mas vamos lá. Qual que é o grande objetivo do jogo, né? Você tem as missõezinhas aqui no canto, né? Elas vão, tipo, liberando coisas e vão te ensinando. Então agora, quando eu aprimorar o coração do meu castelo e interagir com ele, eu vou desbloquear o projeto Espelhos. O que é o coração do castelo? É o centro do seu castelo. É isso aqui. Ih, caraca. Vamos pro combate. É um action RPG, né? Você tem alguns elementos, né, de precisão. Então jogar as magias é bem legal e tudo mais. Mas beleza. Aqui é o coração do seu castelo, é a primeira coisa que você vai construir. Você tem que manter ele abastecido com essas essências de sangue aqui, né? Então ele mantém a região vivo, o seu castelo vivo e tudo mais. E aqui, essa é uma das missões que eu tenho que fazer. Então pra aprimorar ele, eu preciso de 12 lingotes de cobre e 12 couros, né? Então, obviamente, como um survival de exploração, a gente tem que ir procurar o lingote aí pra fazer, né? Então aqui eu tenho uma fornalha, por exemplo, e eu colocando aqui os meus minérios de cobre, eu vou criar lingotes de cobre. Cada 20 minérios, um lingote de cobre. Então eu preciso de mais 10 minérios, eu preciso encontrar esses minérios. Tá? Então isso aqui é a função básica do jogo. Aí você tem, por exemplo, a serraria, né? Que é o que você transforma madeira em tábuas e serragem. Você tem também, por exemplo, aqui a bancada simples, né? Pra melhorar os seus equipamentos. Você tem dentro do tab, você tem os seus equipamentos, né? Que é visual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que o jogo dá bastante tempo, é bem legal, ó. Vocês vão ver agora, ó. Ele é todo visual, né? Então percebam o meu equipamento. E agora ele tem o equipamento, né? Então visualmente também isso é bem legal, é um elemento bacana do jogo. E na área de criação você tem aí os equipamentos básicos, né? Que você faz com os ossos dos animais ou dos esqueletos mesmo. E aqui você tem os aprimoramentos desses materiais, né? Pra você pegar, melhorar. Então fazer um colete diferente, a chave de ossos do castelo, enfim. E tem mais algumas outras coisinhas também aqui na mesa de pesquisa. Na mesa de pesquisa você descobre, você pega papel e você faz uma pesquisa aleatória, tá? Além disso a gente tem também aqui no fundo. Ah, tudo isso aqui é feito, né? Livremente. Então você tem um modo construção. Então você pode conquistar novas áreas, né? Pra ampliar o seu castelo. Pra você fazer um castelo cada vez maior. Mas você também tem toda a parte de escolher pisos, tipos de paredes, né? Janelas. É bem, mano, é bem legal também. Pra não ter o mod aqui, né? Papel de parede, que também é bem legal. Só pedra, papel de parede. Mas é que essa aqui não é a parede ideal pra ir. Tem a parede reforçada aqui. Ele faz com o tijolo do pedra. Eu ainda não consigo processar esse produto. Tem as paradas de produção. Criação, refino, pesquisa, domínio e armazenamento. Tem o universal. Então a gente tem aí também decorações, né? Ah, quero só dar uma intimidada, né? Faz sentido também, né? Então você tem também... E isso é o que tá mais me deixando maluco por enquanto. Eu queria muito... Pô, eu quero muito criar coisas aqui no meu... Criar um castelo, né? É o bagulho que tá me pegando. Eu quero muito criar o castelo. Mas o jogo tem meio que uma campanha onde você vai matando uma lista de chefes, né? Então eu já matei, por exemplo, o lobo alfa e você consegue ir matando todos eles e aí eles vão liberando novas coisas. Então o Rufus, o Capataz, vai liberar a bancada de marcenaria. O Arrow, o Quebra Pedras, vai liberar o Depósito Grande. E assim você vai de maneira quase que infinita até você enfrentar as últimas criaturas aí, certo? E a gente já tá jogando juntinhos aqui. Eu vou fazer uma missão. Vou rastrear Rufus, o Capataz. Ele é nível 20, né? E eu com os meus equipamentos estou nível 17, então é aceitável. E assim eu vou mostrando um pouquinho da exploração pra vocês enquanto a gente vai conversando. Adoro o jogo Survival. Adoro os elementos nesse jogo. Ele tá sendo muito adojado por trabalhar bem a temática do vampiro, né? Nesse meio. Mas eu acho que o grande charme do jogo, aparentemente... Ah, isso aqui é a magia que eu ganhei depois de matar o lobo. Eu viro um lobo. Pra andar mais rápido. Tem um sistema de montaria muito complexa. Eu não peguei nenhuma montaria ainda. Deixa eu falar mais pra sério. Deixa eu pegar do ângulo certo aqui. Talvez eu consiga... Não, não é batendo as três. Não, 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 não. Vamos embora. Devagarzinho eu pego todos aqui, vai. Então você consegue... Tem um sistema de farming bem complexo, né? Que é legal porque o fato de você não só estar andando pelo mundo, né? Você tá se preocupando. O mapa do jogo é enorme. Tá, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse é o mapa do jogo. Então a gente tá bem no comecinho, né? Depois do tutorial, você sai mais... O tutorial é aqui, você sai aqui nesse comecinho e você tem todos esses lugares pra mexer. É o que é bem interessante. Mano, adoro. Mano, quem não gosta de um belo joguinho survival, não é mesmo? Então vamos voltar a ser lobo e vamos continuar seguindo o rastro de sangue. Então assim, o jogo tá sendo bem elogiado, ó. O mais legal é isso aqui também, ó. Esses lobos aqui normalmente me atacam, mas como eu estou lobo, né? Na forma de lobo eles não me atacam. Vamos seguir aqui o rastro de sangue e vamos ver se a gente encontra o Rufus. Porque as boss fights não são complexas, tá? São batalhas normalmente simples. Os inimigos tem tipo um ou dois tipos de ataque no máximo. Então eu enfrentei um ursão aqui, mano. O urso é isso. Ele dá um tapinha. Ele tem um tapinha com a mão e ele bate no chão e cria uma onda de ataque, assim. Então tudo nesse ponto é bem simples. Mas o negócio de fato é a variedade de coisas, né? A personalização do jogo e tudo mais, mano. E nesse ponto é bem legal. E pelo que eu vi ontem os meninos jogando em co-op, é quando o negócio fica muito divertido mesmo, assim. Porque tem várias pessoas construindo esse castelo e trabalhando junto. Os mapas tem essas áreas amarelas aqui que eu tô percebendo que aparentemente estão meio que zonas de interesse. Ali na frente vocês estão vendo que já vai ter umzinho ali, então. Mas eu vou chegar por aqui. Aqui temos acampamentinhos. Provavelmente é ali o Rufus. Eu não vou dar muita trela aqui, não. Eu vou matar todo mundo. A lança é muito boa. E aí você pode consumir. Ah, isso é um sistema muito legal. Eu comprei muito aqui. Eu não vou perder muito tempo consumindo eles. Vai dar pra conseguir. Gastei mesmo. Você tem um esquema de consumir sangue. E dependendo do sangue que você consome, você ganha buffs diferentes. Então no momento, o último sangue que eu consumi foi sangue de criatura, né? Eu consumi sangue de lobos ou alce. E quanto mais sangue desses bichos eu vou consumindo e estacando, eu vou aumentando os meus buffs até chegar, por exemplo, em 150% de regeneração de vida, sabe? Agora, se eu não quiser, se eu quiser, por exemplo, agora consumir sangue humano, né? Vocês vão ver aqui, vai mudar esse negocinho de sangue de criatura. Agora eu tenho sangue de guerreiro, né? Ou seja, eu tenho bônus de ataque físico, né? Então você consegue ir ampliando os seus buffs, né? Enfim, trabalhando da maneira que você quiser o seu personagem. E é importante que você tenha uma reserva de sangue, né? O único elemento mais survival, né? Do seu personagem no final das contas, além da sobrevivência ao sol e tudo mais, a principal é a questão de manter-se alimentado, né? Isso é bem importante. Vou tentar dar um balasco no Rufus aqui, ó, pra ver se eu consigo atrair ele. E se ele brigar comigo sozinho, é melhor pra mim, tá ligado? Tá dando o cooldown da minha skill. O Rufus vai querer atirar, mas vai tomar. Mamaste, Rufus. Mamaste, Rufus. Ó, dois ataques. Porque do jeito que ele me prendeu aqui, ele ainda conseguiu manter a distância, né? Cara, o combate do jogo é definitivamente bem agradável, como vocês estão podendo ver. Simples, né? Não tem nada muito complexo. Ele vai fazer um summon de algumas criaturas pra me atrapalhar e tal. Eu vou consumir esse cara aqui. Vamos ver, eu vou conseguir, porque ele vai me dar um boostzinho. Talvez vai me curar e ele não cura não, mano. Eu vou chamar-te de exercício. Filha da mãe? Ela é que apertou bastante pro jogo pra mim, mano. Tem um assassino pra cima de mim, mano. Será que eu não preparei muita cura pra cá? O Rufus é dignamente difícil, né? Como vocês puderam ver aí. Vou só matar esse cara aqui. Eu não sei se o Rufus vai me seguir muito. Eu queria mandar na criação aqui um bálsamo de pra... Ah, eu tô sem ratos. Puta, pra mim... Tem algum esquema de curar? O jogo já me ensinou esse esquema de curar? Mas eu ainda não aprendi... Eu não lembro. Não, não é o R. Puta, tem algum... Pera aí, deixa eu ver se eu lembro desse comando aí. Ah, aqui, ó. Eu posso usar a cura sanguínea, né? E aí o sangue que eu acumulei, ó. Eu posso... Tá vendo que meu estoque de sangue vai descer, né? Mas eu vou curando pontos de vida aqui. Dá uma boa pra eu dar uma respirada. Eu não sei se o Rufus vai rilar. Não queria perder muito tempo aqui, até por causa disso. Só que, ó. Como vocês podem ver, eu tenho um tempo agora de cooldown dessa habilidade, né? Então, o ideal também... Eu preciso economizar um pouco de sangue por si só, né? Eu não posso meter o louco aqui e gastar todo o meu sangue nisso. Deixa eu ver se o Rufus curou, mano. Cara, que vacilo, né? Que vacilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu explorar por aqui enquanto isso. É bom que eles têm minérios de cobre por aqui. Esse baú provavelmente eu consigo roubar também. Ai, eu tô carregando prata. A prata me machuca. Ai! Pra você carregar a prata pro seu acampamento, você tem que, né, fazer isso de uma maneira um pouquinho mais cautelosa, né? Você não pode simplesmente meter o louco assim. Cara, eu vou tentar pegar o Rufus de novo, mano. É o jeito que eu quero que agora eu preciso desesperadamente jogar um pouquinho de sangue. Vou me bater um pouco, mas tudo bem. O papel é importante pra mim, né? Pra eu fazer alguns upgrades lá nos meus conhecimentos. Agora eu preciso atrair ele. O Rufus, pelo jeito, ele é fácil de driblar. A flechada dele é suave de driblar. Ele é bem lentinho, né? Esse ataque dele aqui é o fácil com um desse. Ai! Esse ataque dele vai fazer aquele espumão dele. Pelo menos eu matei aquele assassino, né? Chato. Vou pegar o meu machado pra ver se eu machuco ele um pouco mais. Pior que não, hein, mano. A lança bate bem, bate longe, bate rápido. Eu gostei muito da lança. Hum, emocionei. Ele tá um pouco mais rápido, ó, nas reações dele, conforme a vida dele vai baixando. Agora eu vou travar ele no cantinho aqui. O sol tá nascendo. Isso é um problema gigantesco pra mim. Se ele for pro sol, eu tô lascado. Nossa, ele prendeu no sol. Beleza, matei ele. Os summons dele foram juntos. E agora eu posso extrair o sangue dele. Junto pra extração do sangue dele, vem mais algumas coisas. É bem legal, né? Como vocês podem ver aí. De novo, seria legal e seria interessante eu produzir um controle aqui pro YouTube. Mas eu sei que o YouTube vai parar de entregar muito rápido, né? Até porque é um jogo de vivência e tudo mais. Agora ele já tá me ensinando a segunda etapa aí, né? Que é a questão das habilidades. Então eu posso vir aqui. Ele me liberou uma... Ele liberou o quê? Fúria do sangue. Protege vocês e aliados próximos. Seu poder mágico aumenta a velocidade de ataque. E ele vira uma habilidade suprema. É isso? Pode ter, né? Não, eu posso destruir, por exemplo, esse meu C aqui. Que até agora eu não entendi muito bem. Só intangível. Eu prefiro dar um boost de defesa. Beleza. E agora eu meio que tô preso, né? Porque eu preciso da gente... Saída aqui no sol, né? Vai ser um problemaço pra mim. Ó, beleza. Achei um ratinho, que é bom. Porque eu vou criar um bálsamo de pragas aqui pra me curar. Mas agora eu preciso, né? Seguir o caminho pro meu acampamento. Porque agora eu tenho mais coisas pra fazer. Além do que, eu também tenho como grindar, né? Farmar um pouquinho as coisas por aqui. Eu acho que se eu virar lobo, eu tô mudando do sol do mesmo jeito. Não é porque eu tô na forma de lobo que eu deixei de ter um vampiro, né? Não faria nem sentido isso. Não custava tentar também, né? É aquilo, né? A gente já risca. Mas enfim, manos. Esse é The Rising. Hoje eu joguei, na verdade, eu fui jogar solo. Porque ontem os meninos jogaram. E como eu cheguei muito tarde, eu falei, pô, não vou... Não tô afim de entrar e aprender na pressa. Porque eu sabia que ia ser um survivalzinho. Que ia ter um negocinho, um aprendizado, né? Uma linha de aprendizado gostoso. Então eu gosto, às vezes, de pegar o jogo, aprender. Pra depois jogar com os meus amigos. Pra eles forem jogar. Apesar que no final de semana eu quase não jogo de madrugada, né? Então bem pouco provável eu vou jogar com eles. Mas pode ser. Que role, né? Pode ser que role. E aí vai ser bem interessante. Porque o jogo... Ele, como vocês já estão vendo aí, ele é bem legal, né? É um jogo de action RPG. Ah, e de novo a prata. Eu tinha esquecido isso aqui. Deixa eu ver. Não vai caber os bagulhos, né? O que que corre, hein, mano? Eu preciso dar um jeito de ir embora. Mas talvez eu tenha que ficar o dia inteiro aqui no acampamento dos caras. Porque eu não tenho como ir embora. Esse sol, velho. Um sol que derrete a cabeça, meu. Pai de fila. Uh, rapaz. Ficou bem. Ai, ai. Deixa eu... Vem minha skill. Ia... Caraca, eu fico bem forte, mano. Bosta, maluco. Vai bloquear o que eu queria bater mesmo. Porque esse maluco aqui me dá um atordamento meio nervoso, hein? Dá uma cansadinha nele. Já era, vamos consumir. Ele é sangue e talvez o sangue dele seja de Brutamontes. Eu tava com o sangue de Ladino e agora, de fato, sangue de Brutamontes. Agora eu tenho roubo de vida, né? Então você já vê que a nossa estratégia... Vai mudando. Ai! Quanto sol, minha nossa! Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo nem ter sombra pra chegar até ali daquele lado. Eu queria pegar aquele baú. Eu vou tentar, vai. E aí, pra que minério que eu preciso? Então vamos pegar com muito prazer. Obrigado. Mais minério de cobre também, que eu tô precisando. Então vou aproveitar. Beber ao longo do dia é difícil, né, senhores? Mas, chat, é isso. Nossa, não tô mais pra lá, não. Vou comprar um. Vou quebrar esse... Ah, eu achei um caminho pela floresta ali, vocês viram? Ah, não. Isso aqui não é o... Ué. Esse aqui era o cobre. Eu quebrei um cobre já. Eu não sei por que agora eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Provavelmente, talvez eu tivesse com algum boost de alguma coisa e eu nem tô... Ah, não. Esse aqui é o cobre. Ah, esse aqui é o cobre. É, esse aqui é o cobre. É, esse aqui é o cobre. Bom, chat, é isso. Acho que deu pra vocês conhecerem o jogo, né? Como eu não fiz do começo, não faz sentido também eu avançar muito. Mas isso aqui é meio que o comecinho do jogo, né? Ainda tô numa etapa meio tutorial. É, de descobrir coisas, de aprender. Mas esse aqui já é um básico, já é o suficiente pra me manter entredido no jogo, né? E é por isso que, no final de contas, eu acabo trazendo os vídeos. Nesse, eu acho que esse momento é o melhor momento pra eu introduzir um jogo pra vocês, né? Porque não é nem o zero, não é nem o começo, eu não tô totalmente perdido. Mas também não é avançado a ponto de que eu vá revelar alguma coisa. Já é o suficiente pra eu falar, mano, é uma experiência que aparentemente vale. Os reviews dele pela internet estão bem positivos, né? Opa, era pra botar de machado na mão, né? Tá batendo quase um equipe ali. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa o seu like. Muito obrigado pelo carinho, por terem assistido esse vídeo até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Eu tô tentando chegar na minha base aqui pela... Minha base tá meio longe, mano. Vou chegar aqui na minha base pela sombra. Vai pela sombra, tá rapaziada? É a dica final desse vídeo. Um beijo, é nóis, até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.